Gente, vou assim pra igreja, vou usar essa minha bolsa aqui, vocês não entraram na bagunça que tá aqui em cima não, vou usar minha bolsa, coube só minha bíblia, vou colocar aqui ó, se ficou legal, se combinou, botei a bota, como vocês viram aí, fiz a minha trança de sempre ó, trança assim, e aí, o que vocês acharam? Ficou bem? Ficou bom? Ó, minha bolsa, coube quase nada gente, mas tá bom, e aí eu botei uma bota, vocês estão vendo aí, botei uma bota e a minha bolsa, e agora eu vou pra igreja, vocês acharam? Tô chique? E aí gente, vocês acharam? Ficou legal? Bom dia gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês hoje aqui, nós vamos pro ensaio regional, daqui da minha cidade, da minha comum né, na verdade, aí vai eu, minha filha, e o Davi ó, fala oi, Oiê, fala oi Davi, cadê você? Opa! Oi! Então gente, nós tá indo rápido que nós achamos que não vai perder até o olho, mas já tá até descendo já, agora são 10 para as 8 da manhã, nós estamos indo com o ensaio nacional, ensaio regional, eu não sei porquê, toda vez que eu vou gravar vídeo eu travo em alguma coisa, no ensaio regional começa as 9 da manhã, então nós já estamos indo, temos arrumadas, maravilhososmente, e bora, bora pro ensaio. A igreja está assim gente, quase nada de carro, mas daqui a pouco vocês vão ver, tudo cheio de carro aqui, bastante irmãos vão chegar. Vai, pega, você quer? A igreja está assim, por queathy está assim, até gostei. Vamos lá historical, d-légio 2022, 28 scientist섭 H Cantar Amém. Amém.